No dia 8 agora, a gente vai estar indo ao lago, saudar as mulheres com a equipe da AGES, que a gente fez uma parceria com os deórgenes, com os acadêmicos, e a Prefeitura Municipal, a AGES, e a gente vai estar lá recebendo as mulheres que estiverem lá, onde a gente vai estar dando uma lembrançinha para elas, quem quiser participar pode estar indo lá no lago, que a gente vai estar lá, a Silvia, a primeira-dama, secretária de saúde, e as vereadoras, a gente se uniu e decidiu fazer esse ano diferente nos bairros, de estar indo para o interior, então vai ficar bem interessante, todas as mulheres vão estar participando, vai ficar bem gostoso. Além do lago, você também tem uma outra programação que você já definiu aí, né? Exatamente, no dia 10, na terça-feira, a gente vai estar no Jardim América, no Galpão, eu quero agradecer ao Helio Silva por ter cedido o espaço lá para a gente, sempre parceiro da assistência social, e a gente vai estar atendendo as mulheres que quiserem participar lá junto com a gente, a gente está preparando um bingo, palestra, a saúde vai estar levando testes rápidos, vai estar fazendo uma palestra também muito interessante, então eu quero convidar as mulheres para estar indo participar com a gente lá no Galpão, no dia 10, às 2 horas da tarde. Há alguma programação para o interior, secretária, para homenagear as mulheres que moram, trabalham no campo, por exemplo? A gente tem sim, a gente vai ter, eu vou te falar aqui, no dia 13 a gente vai estar no Jardim Alvorada, no dia 17, no Jardim Califórnia, e no dia 18 a gente vai para Paranorte. A gente vai estar homenageando as mulheres do interior também, fazendo as brincadeiras, fazendo palestra com elas, a mesma coisa que a gente fizer aqui na cidade, a gente vai estar levando também para o interior, aí a gente vai estar na Catuaí também no dia 23, no dia 24 a gente vai estar no Paranaguá, e no dia 26 na Águas Claras, e no dia 31 a gente vai estar no Jaú.